Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Ai, gente, meus amores, meus amores, hoje vamos mostrar um pouco dessas minhas mocinhas de semente, né, gente, a beleza que essas plantas estão, né? Olha, pessoal, olha só isso. Quantas flores abrindo aqui? Que tem cinco flores abrindo, seis, sete, né? Tem essa daqui que já está ficando velhinha. Gente, essas plantas são das minhas sementes. Todo mundo quer ter as sementes da Maria. A maioria das pessoas que me seguem, olha só isso, pessoal, que espetáculo de flor. Só, gente, que infelizmente eu não tenho sementes à venda. E outra coisa, gente, essas plantas não pegam a polinização de forma alguma, não pegam a varje. Olha só isso, pessoal, e olha, caindo, vou tirar aqui, aqui tem outra caída. Isso é porque eu limpei elas ontem, viu, meus amores? Mas sempre ficam uma para trás. Não pega a varje, pessoal, não pega. Essa fileira toda aqui, já fiz de tudo para polinizar essas mocinhas, de tudo. E elas não pegam a polinizar, olha, gente. Aqui ela está 100% aberta e aqui ela está abrindo. Olha que xodosinha de mamãe. Ô, meu Deus, mamãe. Aqui eu tenho essa vermelha. Ai, mosca feia, sai da minha flor. Mosca feia fazendo meleca nas minhas plantinhas, pessoal. Como é que pode? Essa aqui também é das minhas sementes, bem vermelhinha. Olha. Olha essa aqui abriu hoje, pessoal. Que coisa mais lindinha dessa vida. Ô, meu Deus. Gente, hoje amanheceu frio aqui de novo. Hoje é quinta-feira, né? Esse vídeo vai ser postado amanhã cedinho. Gente, amanheceu frio, sem sol, nublado e chuviscando. Vocês acreditam numa coisa dessa? Está um chuvisquinho aqui e já parou. Essa aqui também é das minhas sementes, pessoal. Ela dá dobrada e simples, ó. Supernatural acontecer isso, tá, meus amores? Olha, que chodozinho. E o pior, gente, mas se com a dor de garganta, terrível, terrível. E o corpo doendo, tudo. Ô, mamãe. Olha, pessoal. Oxe, olha isso, gente. Aí o povo fica assim. Ai, Maria, eu estou usando forte rosa deserto nas minhas plantas e não estou vendo nenhuma flor. Ai, pessoal. Ai, ai. Gente, eu vou ser sincera para vocês. As minhas plantas são adubadas desde um mês e pouquinho. Ó, de início eu entro com o osmoscote, né? Quando eu adubo é um mesinho, um mesinho e 15 dias. E quando elas estão com três mesinhos, a gente replanta ela um... A gente procura não atrasar, gente. Só que eu estou com umas aqui que está atrasadíssima de replantio. Mas isso aí não foi porque eu quis. Falta de espaço e falta de dinheiro também para comprar os produtos, né, pessoal? E, gente, aqui no canal tem eu ensinando como que eu preparo o meu substrato. Quem nunca viu esse vídeo, pode me pedir que eu deixe nos comentários. Essa aqui foi a linda one que eu mostrei no último vídeo, pessoal. Olha o tanto que ela é parecida com essa. Olha, só que essa aqui, pessoal, tem umas veiaturas mais diferentes, tá vendo? Aí, pessoal, quem não viu esse vídeo, pode me pedir que eu deixe nos comentários. Olha, gente, que coisa mais linda. Então, pessoal, quando uma planta é adubada desde o início, ela tem mais probabilidade de florir mais, né? Olha só isso, gente. Essa matizada simples, que de simples não tem nada. Por isso, gente, as minhas flores florescem tanto. Mas também, pessoal, elas entram em dormência, viu? Elas também entram em dormência. Olha essa, gente, do céu. Ai, que chodó. Ai, meus amores, peço desculpa, tive que pausar o vídeo. Me deu uma crise de espirro. Nossa, a situação tá feia. Ainda são resfriadas, né, gente? E ainda com a mudança do tempo, aí que o trem ficou feio. Né, pessoal? Ó, gente, essa fileira aqui todinha das minhas sementes. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só que tem oito vasos, né? São das minhas sementes. Ai, desculpa, gente, o nariz. Desculpa, perdão. É que o negócio tá tenso. Estou com a garganta doendo, o nariz nardendo. Olha, gente, essa outra. É o bebezinho da minha semente. Corpo doendo. Mas não estamos aqui pra falar de dores, né, gente? Estamos aqui pra mostrar flores. Flores, flores lindas. Essa aqui, gente, é a surpresa. Eu dei o nome dela de surpresa. E essas outras ainda tá pra mim por nome, mas eu tenho alguns nomes anotados em sugestão de alguns inscritos. Olha só isso, gente. Olha esse pé. Meu Jesus Cristinho. Vou passar aqui pra vocês verem essa bancada. Que show que ela está. Vocês estão cansados de ver, né, gente? Mas eu vou mostrar de novo. Olha só essa bancada, gente. Então, pessoal, pra uma planta ter um bom desenvolvimento de floração, ela precisa ser adubada desde o início, né? Desde o início. Olha a Elaine, gente. Como que tá com esse botão enorme pra abrir. Oh, gente. Olha só isso. Chega a estar pesado. Chega a estar tombado, olha. Porque a flor dela é enorme. Eu vou ter que pôr tutô aqui, pessoal. Essa é a Elaine. Olha. Olha só isso, gente. Que charme é essa mocinha da mãezinha. Só que essa aqui não é da mãezinha. É da minha filha Elaine. Só que tem o nome dela, gente. Que eu dei o nome da minha filha também. Olha. E ela cresceu, pessoal, desenfreadamente. Só que o caldex não cresceu. Tá vendo? Ó. O caldex dela é aquela planta que não desenvolve o caldex, mas cresce muito, muito, muito alta. Tá, meus amores? Aqui está a Maria. Porque a Maria, em homenagem à minha mãe, ela também dá simples e dobrada. Tentou sair a dobrada e não conseguiu. Mas essas últimas flores, gente, foi só simples. Só simples. Tudo molhadinha. Tudo linda. Aí, pessoal, aqui, irrigação automatizada nessas bancadas, nessas três bancadas minhas. O que é que eu vou fazer hoje? Desligar, pessoal. Ó, porque irrigou, né? De manhãzinha. E não vai secar, pessoal. Então, bora desligar a água. Ó. Perdendo florzinha aqui. Vou ver se tem pole, né? Essa aqui é aquela linda que veio de patrocínio pra mim. Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Olha a Brin. Que xodozinho. Que isso, moça mais linda. Essa aqui eu tive que pôr um tutor, gente. Só que o tutor tá curto. Vou ter que arrumar outro. Olha, essa penca de flor. Chega, tá tombando. De tanto que tá pesado. E o pé é fino. Então, ela chega e tomba, gente. Olha lá a situação do negócio. Esse tutor tá curto. Então, vou ter que fazer outro. Aqui tá vindo a minha Júlio César. Abrindo florzinha. Essa aqui, gente, é a minha primeira matriz de Júlio César. Olha ali como é que tá, gente. A minha Somalense Black. Vou virar de lá pra mim ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Olha aqui essas de semente, gente. Das minhas sementes. As flores tá veinha, tudo feinha. Mas com muita flor, gente. Elas são três plantas muito parecidas. Vou mostrar pra vocês. É essa, né? O César é florzinha. Ó. Cheia de água. Agora, olha a outra. É a segunda, ó. Muito parecida, tá vendo? Agora, olha a tecida. São três, gente. Olha, muito parecida. E olha lá o que é flor, gente. Muita, muita, muita flor. Ah, meus amores. Eu vou estar convidando vocês aqui pra participar de uma rifa que eu estou fazendo, né? Já tava até esquecendo. O link da rifa fica na descrição dos vídeos e da lojinha virtual também. Quem tiver interesse, gente, pode chamar, entrar, comprar rifa, comprar flores. Tá bom, meus amores? Aqui, pessoal. Cheguei mais de cá. Gente do céu. E essa florzinha mais dura, 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 dura. Foi um brinde que eu ganhei do amigo Renan. Renan, um abraço pra você, meu amigo aqui de Uberlândia. Não sei se ele vai ver esse vídeo, né? Ele via antes, mas agora eu não sei se vai mais, meu canal. Esse aqui foi o brinde que você me deu quando fizemos uma compra com você. Né? Já contei a história dela, que ela apodreceu o caldex. E eu fiz um enxerto no caldex, gente, que deu tão certo, tão certo, que nem parece que foi enxertado. Né, pessoal? E aqui está a minha mocinha, a minha Luke, pros nomes, ó. Agora é oficial, Luke, tá? A pedido da minha amiga Iris. Agora é oficial. Nunca mais eu vou errar o nome, gente, que eu ficava Luke ou Pink. É Luke. Ai, gente, ela é formidável. É maravilhosa. E eu estou, gente, tremendo. Meu Deus do céu. Olha só isso, pessoal. Olha só isso daqui que abriu. Ainda está abrindo. Meu Deus. Pessoal, se eu falar dessa moça. Essa flor, essa planta, eu comprei essa danadinha e perdi a placa. E, gente, perdi a placa da mocinha. Não sei mais o nome. Nunca tinha acontecido isso, né, gente, comigo, de eu perder uma placa de uma planta. Mas dessa eu perdi. Por quê? Estava escrito no potinho o nome. Só que aí, eu não sei o que aconteceu, acho que eu passei a mão com muita força em cima da tinta e apagou. Estava escrito de caneta, né, pessoal? E eu fiquei com ela e não lembro mais o nome. E, pessoal, olha aqui uma coisa aqui. Eu não sei se... Quando ela veio pra mim, ela tinha flores. E eu fui tirar a poli dela pra pôr na outra e olha o que que aconteceu. O meu palito tava sujo de poli e olha lá. Como que tem planta tão boa pra pegar polinização, né, pessoal? O palito tava sujo, gente. Não tirei poli e pus aqui, não. Viu? E esse dia eu percebi esse negócio ingressando ali. Eu falei, não acredito. E eu tô muito feliz, gente. Apesar de eu não saber o nome, mas olha que cor maravilhinda. A cor dela, gente, aparenta muito com a Cindy, ó. Quando a Cindy tá abrindo, tá vendo? Ih, gente, abrindo. Ainda não abriu a segunda camada. O problema é que eu não tenho ideia dessa mocinha. Mas tá tudo bem, tá? Maravilhoso. Eu replantei elas, pessoal, ó. Domingo passado. Hoje, como eu disse, a quinta, né? Ó, replantei. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis e mais algumas que tá por aqui, ó. Aqui, ó. Sete, oito, nove. Tem mais pra cá, quer ver, gente? Eu replantei domingo. Ó, dez. E hoje eu queria replantar mais, pessoal. Só que esfriou novamente. Ó, gente, ela parece muito com essa aqui, mas eu tenho certeza que não é. Ó. Eu tenho certeza que não é. Essa aqui é a Black Belly. Olha. Vamos esperar, né, gente? Às vezes, a hora que abrir a outra flor. É porque, gente, tem flor muito parecida com a outra. Gente, estou apaixonada nessa cor. Meu Deus. E umas pedrazinhas queimadas aqui, ó. Mas eu estou apaixonada, mamãe. Ô, mamãe. E olha a moçona aqui, toda linda, abrindo, gente. Ô, gente, essa flor é gigante. Eu não imaginava que essa flor era tão grande da Golden Temple. Porque ela não abria, né, pessoal? Como eu falo sempre pra vocês. E olha quem que vai salvar, gente. Flor. Pela primeira vez. Vai eu pausar de novo, gente. Precisei pausar de novo, gente. Por causa da... Dos espirros. Do nariz irritado. Gente, pela primeira vez vai salvar. Olha. Tá muito alta. Porque tá em cima da bancada. Ó. A minha bancada é bem altinha. E essa arte, gente. Essa arte, não. Essa planta, ela mede mais de um metro já. Isso aqui, gente, é uma planta de galho. Essa e essa. São irmãs de galho. Filha dessa black. Somalense black. Quando eu fiz a poda, né. Eu nem sabia que era uma somalense, gente. Fui lá e podei a planta. Ô, meu Deus do céu. Porque quando o meu esposo ganhou, ela não tinha folha. Tava peladinha. E eu jamais passava na minha cabeça. Porque era uma somalense, né. E, gente, ela começou a florir. Vou ver se eu consigo ver pra vocês. Aqui foi onde eu tirei um broto, ó, gente. Tirei broto. Já uns seis brotos nela. Que eu não quero que ela dá broto aqui embaixo. Né. Eu quero que ela gale em cima. Eu só sei, gente, que ela começou a florir aqui, ó. Acho que foi o primeiro ponto. E foi subindo. Aqui também. Aqui. Aqui do lado de cá tem um outro ponto. Né. Então, gente, foram diversos pontos de floração. Aqui também, ó, onde eu tô com o dedo. E não salvava. Não abria nenhuma. Mas agora, ó lá. É porque não tava na hora, né, pessoal. E essa aqui tá mais peladinha, pessoal. Essa aqui sentiu mais com o frio que deu mês passado, ó. Essa aqui também começou a florir. Florir desde lá de baixo. E foi subindo, subindo, subindo. E não vingou. Agora parece que vai vingar. Gente, essa planta é belíssima. Belíssima. E o interessante, gente, que essa é uma somalense black, a veludada, ó. Ela tem um veludo na folha. Tipo uma camuça. E essa que eu mostrei pra vocês aqui, que eu falei que eu ganhei do meu amigo Renan, não tem. A folha é lisa, ó. A folha é lisa. Muito interessante. E as mesmas mudinhas que eu tenho aqui, que eu comprei semente, do amigo Helvi, é lisa, que nem essa daqui, ó. Então isso é muito interessante, né, pessoal. Como é que pode? Né? As rosas desertas nos surpreendem. Na mesma família, tem folhas de vários tipos, né. Talvez a imagem não esteja muito boa, pessoal, porque tá escuro, viu? Tá escurando aqui. E vamos finalizar o vídeo, né, meus amores? A Maria hoje tá meio devagar até pra falar, mas é porque eu tô com muitas dores, gente. É. Esse resfriado me pegou de jeito, né. Eu tô assim, tipo, quando você tá arrepiando e o corpo tá doendo, eu espero que não seja dengue, pessoal, que seja só um resfriado, porque o meu esposo ficou com dengue duas semanas e a experiência não foi muito boa, né. Mas me diz aí, gente, o que vocês acharam dessas mocinhas de sementes da Maria? É? Tudo muito linda. Tudo essas aqui, pessoal florida, ó. Tirando aquela lá da pontinha, aquela ali, todas é das minhas sementes, tá bom, meus amores? Todas. Ali tem mais, ali, e assim vai. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!